e tamo junto pessoal e de volta né ontem do cabelo não vindo trabalhar fiquei com a minha neném tá diante da minha neném pegou uma infecçãozinha de urina não tá muito bem mas já melhorou já tá medicada tá em casa tá com a mãe ontem ficou comigo pai então melhoras para ela meu amor tamo de volta aqui aonde eu gosto de tá gosto de estar em casa também né para deixar bem claro isso tá gostando aí mas amo tá aqui na roça é onde eu trabalho é onde eu gosto de tá e onde eu tô hoje aqui e agora e vamos limpar os canteiros todo mundo sabe aí que eu não gosto muito de limpar canteiro é um trabalho danado mas não tem jeito tem que limpar esses canteiros aqui de repolho comecei a limpar eles antes ontem mineirinho ontem deu um gás aqui para mim também e eu vou chegar agora também num adubo diferente costumo jogar esterco de galinha antes de plantar mas agora como eu tenho bastante esterco lá vou jogar e também adubo o NPK tá um absurdo de caro vou jogar um esterco aqui para dar uma ajudada também vou jogar bem perto do pezinho eles vão acompanhar esse trabalho comigo aí hoje e vamos limpar o resto dos canteiros aqui no início da nossa roça vou tirar aqui esse mato duas das valas também porque como o repolho demora muito é bom sempre limpar bem porque o mato vem que vem o repolho cresce mas o mato vem junto então vou tirar aqui eu acho que vai ser a última limpada nossa aqui porque repolho depois que ele cresce um pouco não é bom ficar mexendo é bom deixar ele desenvolver mesmo no meio em volta de um pouco de mato né mas faz parte do crescimento dele então acompanha esse trabalho comigo hoje e daqui a pouquinho tem uma novidade ó pra lá de especial no nosso canal aí tamo junto depois de tudo limpado a idéia é chegar com esterco no pé do repolho encher aqui minha latinha pegar o esterco e chegar no pezinho dele enche uma mão não muito nem pouco e jogo no pezinho um por um é a primeira vez que eu tô adubando nesse jeito espero que de resultado e aí e aí e aí e aí e aí e aí chegando e aí e aí e aí e aí e o nosso trabalho de hoje foi esse sigam nossas redes sociais arroba o agronossos tamo junto e aí o spoiler que eu falei que ia dar para vocês é o seguinte a partir do dia 22 e aí 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 E aí